O vidro na construção civil retoma posições no mercado. O material oferece versatilidade. E a marca Forte Glass da fábrica Vidro Forte segue como referência no segmento vidreiro. Na indústria do vidro, 2023 foi um ano com duas características. De retomada através do aquecimento da construção civil e da arquitetura e o desafio por conta de ofertar o insumo com regularidade. Nesta situação, a indústria termina o ano com expectativa positiva para 2024. O industrial Leone das Freire acompanha de perto as tendências de mercado e a evolução da indústria. O que avaliar em relação a 2023? Levaldo, 2023, como você mesmo fala, foi um ano de retomada, um ano de crescimento. Isso, no geral, em todas as obras, principalmente na parte de condomínio, residencial, parte de condomínio. Então, esta retomada traz o maior número de pedido para nós, aqui para a fábrica, em todos os segmentos, em todas as linhas, desde o vidro mais simples ao mais sofisticado. Então, isto é uma preocupação. A outra preocupação, como você mesmo frisou, você mantém esse produto. Hoje nós temos um CD em Fortaleza, temos um CD na Bahia e a fábrica em São Paulo. Mas agora, graças a Deus e ao nosso governador, nós já temos o porto e nos próximos anos nós vamos estar recebendo o nosso vidro aqui no porto de Parnaíba, que hoje nós recebemos através do porto de Fortaleza. Vem cabodagem, que são um navio especial, que traz os contêineres, daí é feito o descarregamento e vai para o CD da fábrica. Desse CD faz a distribuição para nós aqui, temperadores e distribuidores. Então, isso você imagina, essa logística não é fácil, porque são produtos especiais. E esses produtos têm entre safra. É um período produzindo uma cor, outra, outra, outra. E são vários tipos de vidro. Então, para você manter, manter o mercado, atender o mercado e estar com esse produto em estoque, é um malabariz que você tem que fazer. Mas isso, graças a Deus, a gente sabe fazer muito bem, superou. Estamos aí com um ano excelente e com boas projeções para 2024. Você falou em vidro especial. Hoje, o clima é um fator que está na agenda de todas as ações. O vidro está inserido nessa problemática climática? Existe vidro ambientalmente recomendado? 100% ambientalmente recomendado. Hoje, nós somos a única empresa no estado do Piauí que trabalhamos com vidro Habitar, que são os vidros inteligentes, os vidros de controle solar e controle raio UV. Então, você tem um produto, você coloca na sua casa e vai manter a tua casa fria. Ele separa, ele retém todo o calor e todo o raio UV. E é ecologicamente correto. Isso é uma das maiores preocupações da Sebrace, que é o fabricante de vidro, você ter um produto ecológico e correto. Esse produto a gente tem aqui e um dos maiores crescimentos hoje em todas as linhas residenciais. Antigamente, você falava, olha, um produto especial é só para casa de alto padrão. Não, muito pelo contrário. Hoje, nós estamos vendendo vidro especial para toda a região, para a cidade do interior, Capitão de Campo, Cocal de Telha, Periperi, Parnaíba, todo lugar. As pessoas estão comprando desde uma casa simples a uma casa de alto padrão. Para 2024, o que esperar da indústria vidroforte e da marca Forte Glass? A vidroforte e Forte Glass têm novidade para 2024. Com assistência em seu projeto, com atendimento direto ao cliente via o nosso distribuidor. Então, você pode vir aqui na FAP, nos procurar. Nós vamos estar indicando o nosso parceiro e vamos lhe dar toda a assistência, toda a assessoria. E com preço especial, que é o mais importante. Acabou essa história que o vidro é o produto mais caro da obra. Muito pelo contrário. Hoje, um dos produtos mais baratos que tem na obra é o vidro, desde que você compre certo, com a empresa certa e com a assessoria correta profissional do produto. Então, isso nós estamos à disposição. Forte Glass e vidroforte aqui ao seu dispor. E quero aproveitar, Elivaldo, fazer um especial agradecimento a todos os nossos parceiros, aos nossos clientes, distribuidor, cachilheiros, colaboradores aqui da fábrica, que fazem a Forte Glass, que fazem a vidroforte. Porque sem esse pessoal, nós não conseguimos fazer o que a gente faz e nem chegar onde a gente chegou. Então, aqui fica um meu agradecimento a toda a minha equipe. Toda a minha equipe, a minha família, a todos que suportaram todo esse ano. Estamos chegando ao final de 2023 e projetando 2024 com muito mais sucesso, com muito mais experiência e com mais qualidade e com produto mais especial ainda. Muito obrigado a todos vocês.